15 campeões brasileiros na Série A 2023, vamos falar sobre isso, sobre a festa da Nação Tricolor no aeroporto, sobre a Assembleia Geral Extraordinária antecipada, comemoração de Ana Santalís, que é mais informações de Grupo City, Bahia e planejamento para 2023 com Jorge Nicola. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora lá! Bahia! 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 Bah da Vintibet, beleza? Rapaziada, pra começar o nosso plantão tecolo de hoje, uma lembrança muito bacana acerca da próxima temporada. No Brasileiro da Série A 2023 teremos 15 15 campeões na disputa. Tá aí o Atlético-Panaense e Atlético-Mineiro, os dois permaneceram. Botafogo, Corinthians, Coritiba permaneceram. O Bahia e Cruzeiro subiram. Tem o Flamengo e o Fluminense que permaneceram. O Grêmio que subiu assim como a equipe do Vasco e tem ali Internacional Palmeiras, São Paulo e Santos. Então depende aí de quem vai cair ainda e tudo mais, mas temos a garantia de 15 campeões na disputa do Brasileiro da Série A. Não vou falar que vai ser a maior Série A de todos os tempos, porque isso exigou muito a Série B. Porque a Série B falando que vai ser a maior de todos os tempos foi feia demais da conta. Nós temos muita propriedade pra poder falar sobre isso. Mas que seja uma Série A boa pro Bahia. Antes ainda tem Copa Nordeste, Baiano. Tem a Copa do Brasil em paralelo. Mas tomara que o Bahia possa se sair bem agora junto ao Grupo Cinti. Gente, outro ponto pra gente poder trazer à tona aqui nosso plantão Tricolor de hoje, a festa massa que aconteceu no Aeroporto Internacional de Salvador no dia de ontem pra recepcionar o time. Quero agradecer demais aí a Mitra do Arna, minha parceira, que mandou aí alguns vídeos pra gente. A gente ainda tá em Maceió pra gente poder mostrar pra você, torcedor Tricolor. Tricolor, tá? Então veja aí. Tricolor, 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 Tricolor. Tricolor, 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 Tricolor. Tricolor, 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 Tricolor. Tá aí, rapaziada. Massa demais. Nação representou aqui em Maceió e também em Salvador, como de costume, nos livramos. Esse é o sentimento, tá? Nos livramos dessa Série B. E olha, informação muito importante. Nosso parceiro Bala trouxe em primeira mão. Depois o presidente do Conselho de Eduardo Martínez também comentou lá no Twitter. E o Bahia oficializou às nove da noite. Assembleia Geral Extraordinária é antecipada para 3 de dezembro após reunião entre lideranças do Conselho Deliberativo Tricolor. No mesmo dia, os sócios votarão a adequação do Estatuto do Clube à lei da SAF, que seria dia 26 do 11, né? E a proposta apresentada pelo Grupo Investidor. Ou seja, teríamos uma Assembleia Geral Extraordinária para poder aprovar a mudança no Estatuto do Bahia. A gente está preparado para a chegada desse Grupo Investidor e para se tornar a SAF. E uma outra Assembleia, né? Essa primeira no dia 26 e a outra seria no dia 10, para que a gente pudesse aí sim aprovar a SAF. E agora as duas Assembleias acontecerão no mesmo dia. Dia 3 de dezembro. Dia 3 do 12, para adiantar um pouco mais o processo e as coisas poderem caminhar, beleza? Alguns grupos do Conselho Deliberativo que tinham feito essa solicitação por entender que sim, na realidade, não tinha essa necessidade de tanto tempo e de separar entre duas datas distintas e deixar um tempo entre elas para poder ter aí essa aprovação da SAF do Esporte Clube Bahia. E por conta disso, houve essa alteração na data. Então está esclarecida aí a situação, beleza? Então dia 3, dia decisivo, importante demais para a história do Esporte Clube Bahia. E nós, torcedores, estamos extremamente felizes com o acesso ao Tricolor. Anderson Talisca também. Ele comemorou bastante nas suas redes sociais e a gente trouxe aqui para você. Olha aí. Vamos lá! Bahia, Bahia, Bahia Sala Bahia, minha desgraça Tá aí a Ana Soltalizca, jogando aquele bom e velho BBMG No caso é BBMG Abraço pra ele Inclusive já concedeu entrevista aqui pra gente Seria um bom reforço Pra Bahia City, Bahia Seria massa demais Mas enfim, a gente sabe que é Bem complicado, tá? Só pra poder trazer aqui De maneira clara, fui até Checar, pra ser justo Os grupos que tinham cobrado A antecipação Dessa Assembleia Geral de Torrinária Foram o Bahia na veia, o Nova Ordem Tricolor E também o Simplesmente Bahia Belezinha, galera? Vamos ver agora o que disse Jorge Nicola Sobre o acesso Do Bahia, Grupo City Voivoda e muito mais Olha aí, tá na sua tela Tá aí rapaziada o que disse O jornalista Jorge Nicola Atualizando a situação para o torcedor Tricolor E só um complemento sobre um desses pontos Que ele acabou destacando O Diego Firmino Que cobre aí a equipe do Palmeiras Do Avante Palestra, né? Ele que é torcedor do Palmeiras E traz frequentemente informações Então isso é uma notícia Complementar ao que já havia sido Dito aí pelo próprio Nicola Falou aí de Wesley O jogador já chegou A valer 12 milhões de euros Hoje pode sair Por no máximo 7 milhões de euros Grupo City Daí formalizar a proposta Nos próximos dias Aguardemos As cenas dos próximos Capítulos, tá? Galera, é isso Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje Gostou, deixa o like Se inscreve, ativa o sino Compartilha com geral Tamo junto Até a próxima Forte abraço Eu sou mais Bahia Eu sou mais Nordeste E você?